Eita Deixa eu ver se eu consigo pegar a cabeça do Fred Corre Fala aí gamers do Bic, quem fala é o Breakmaster e estamos aqui em mais um vídeo do canal E vamos aqui a nossa... Nosso vídeo de um mapa de Minecraft Eu vi o Phenom fazendo esse vídeo com esse mapa porque eu gostei muito desse mapa Se vocês quiserem uma série vocês coloquem aí nos comentários Ou os seus likes e as suas visualizações vão ajudar também bastante a descobrir se vocês querem uma série ou não Se vocês quiserem uma série e quiserem criar um nome Se vocês quiserem eu crio um nome mas se quiserem criar um nome pra ficar interagindo com os inscritos podem criar Vamos começar aqui então Estar trabalhando Tá Tá Galera Eu não sou muito bom em inglês por isso que eu não vou ficar muito traduzindo Eu não sou muito bom em inglês por isso que eu não vou ficar traduzindo Eu vou ler mais pra mim que eu entendo algumas coisinhas e dá pra fazer alguma coisa Uhum Tá Pra ajudar Ah Teleporte Galera o básico é que ele falou que eles estão em... Eles estão em uma... Eles... 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 Estão fazendo um protótipo de teleporte E... Eu acho que... Deixa eu ver... Um teste... Um... Objeto de testes Vamos ver aqui... Mon Christmas Tornos Olha... Bonnie... Christmas Tornos Cinco shades... Ah não... Cinquenta dúvidas de cinza Legal Vamos ver de qual livro A gente já tem uma ideia Então tá... Vamos começar aqui É... The cash will help me Vamos ver aqui... Opa Oto date... My... Christmas Man Star Hum... Vamos ver aqui... Que que é isso... Ah... Tá... Ah... Fiquei com náusea... Por causa que eu fui mexer... Não tô falando que não é pra mexer... Boa... Essa é a... 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 A sala de... Raio-x... A... A... Aqui é da... A... A... Donsi... A... Dimitri4... sei... Ele é nunca mais a poder minerar. Legal! Legal caramba, o cara não tivera a poder minerar! Isso aqui, oi meu Deus! Uou, nossa, quase Ah, nossa, que saco Vamos, let it go Consegui É... A cozinha Vamos ver o que a gente achou aqui Um biscoito e metade comida ou quase comido É... Cristian Star Vou pôr outro aqui Outro aqui Tá bom Vou pegar esse baú aqui, sorry Tá, eu coloquei uma ascina que foi infectada Cliquei isso aqui Animal Testing Facilite Mob 1, Mob 2 Custom Mutante Spectrum Tá Change Mob 1 Coelho Change Mob 2 Vaca Great Mutante Ah, claro né Isso é muito normal, tem um coelho em cima de uma vaca É, muito normal Deixa eu dar um tapa no coelho e ele leva dano Deixa eu ver Preparado, vaca Um... É... É uma vaca É uma vacoelho Vacaelho Vacaelho É, vacoelho Vamo ver Esse aqui Porco E um lobo É um Porcobo 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 Menos Menos lobo Menos lobo Mais porco Cuidado Tá Helpdesk Vamos descer aqui Não Acho que tá meio sem som Minecraft Deixa eu aumentar o som aqui Não gosto da música do Minecraft Opa, alto demais Não Música e sons Vamos Galera, vou melhorar minha skin de natal Mas por enquanto isso aqui Eu ia melhorar antes do vídeo, mas esqueci Então tá, bora lá Que rime Vou mandando aqui procurando essas porcarias Usado aqui Inútil Vamos ver que massa Uhum Uhum E Qual que toca a disco que eu queria tocar aqui Opa, o que que é isso? Opa, não Opa, não Opa 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 Não Opa Ai meu Deus É o Fred O que que o Fred tá fazendo aqui? Eu vou dar uma Ossada na cara dele Eu vou dar sua avó Não Não Então Vamos abrir aquela porta mesmo Aquela porta vai Não vou mexer nisso aqui Puta que caiu, véi Oh Sacana Vamos lá Vamos, 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 vamos Ih, vamos Ih Espera essa nova acabar Apertamos aqui Tá É Check Washers Vou fazer Deixa eu ver Spectre Exploring Ah tá É Os objetos humanos em teste na água Estava Rodando Hum Ah Quem comeu toda a comida Tem Os maiores mutantes Os mobs Os animais que estavam Para mutar Era o Esse aqui Esse aqui Porco, vaca Coelho e lobo É Ah Qual dos banheiros Estava Não estava Acessível Qual dos banheiros O atri Ah Enfanto deles É Que a pessoa Do Da sala Sala Do A sala A sala do Raio x Não podia fazer o que Mineral É Personagem Descrição Que ajuda na Ajuda Personagem que ajudava Personagem que ajudava Personagem te ajudou na Missão Inútil 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 E vamos checar as respostas Oh Whites 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 Tá e agora Será que a gente tem que sair daqui? Ah tem Abri a porta aqui Ope teleport doors Tô sentindo que não vai estar bem Tô sentindo que isso não vai estar bem Vamos Isso é um foguete Pelo jeito que ele foi Launcher Ai meu Deus Não Meu Deus que susto Galera Vamos Tolem Que Doce Para a Lua Tem A Lua Lua Ó Nossa Vai ser da portada Summit Workshop Sem Eu não lembro que é Summit É Os inteligentes falaram que não estão corretos ains Tá, eles não conhecem muito tudo aqui, mas estão falando que o ambiente aqui é horrível. Nossa, é que massa. Vamos seguir esse bolinho aqui de Natal. Bora, bora. Chegamos. Nossa, as cavernas. As cavernas. Let it go. Let it go. Pra você derreter a neve, você não pode derreter a neve. Pra derreter a neve, você precisa de... Dos itens, colocar esses linhas aí no baú. Então vamos procurar na caverna. Então bora entrar aqui. Meu Deus, que caverna. Galera, eu não vou cortar nada por enquanto que muitas pessoas ainda... Tem algumas pessoas que acham os mapas difíceis e tem alguns problemas pra passar. Então eu tô passando tudo sem cortar. Pra quando a pessoa for passar o mapa e tal, já tá assim né. Já sabendo por onde passar e tal. Vai ser mais fácil. Até se quiser fazer uma série igual eu. Igual o Phenom também. Achei... Achei massa o... O título do... Do vídeo e fui baixar o mapa. Tava torcendo pra ser o mapa. Vamos procurar aqui. Vamos procurar aqui. Ah tá. Caves aqui. Vamos procurar algumas cavernas mais aqui pra baixo. Isso aqui é uma caverna? É uma caverna! Uhuuu! Eu tô aqui. Isso aqui é... Frame. Frame eu não lembro o que que é. Achei carroceria, não sei. Eu não tô muito bom em... Eu não tô muito afinado em... Em... Inglês. Eu não estou no inglês há um tempão. Que a gente tem uma escola pública, né? Escola pública é professor de inglês. É uma luta pra ter. Deixa eu ir com o rosto na mão. Que vai que aparece um bicho. Ah! Desculpa aí galera. Pelo soluço. Janela. Vamos lá. Tá. Acho que coletei tudo. Vamos lá. Vamos ver lá. Vamos ver se coletei tudo. Vamos colocar aqui dentro. Não! Ah! Precisa que tinha colocado o biscoito. Cadê? É só isso? É só isso não. Vou ver agora se é só isso. Não. Falta alguma coisa. Ah! Windshield aqui ó. Não coloquei ele. Não. Windshield. Ah! Não tinha colocado não. Tá. Steak. Ah! Faltou os pneus. Esse é um pneu. Deve ser um carro de neve. Vamos procurar os pneus aqui galera. Acho que deve estar aqui. Não sei se eu vim aqui. Acho que já. Não sei se... Galera. Se eu tiver vindo aqui me desculpa. Porque eu não lembro. Desculpa em mim. Ah não. Aqui onde estão os pneus. Pode ser. Pneus. Vamos acabar com esses pneuzinhos agora. Entendeu? Entendeu? Ih! Let it go. Agora acho que pode. Eita! Meu Deus! Que susto! Uh! Até bem que eu não tava com facecam né galera. Se não tinha dado não. Ah! Acho que agora dá pra clicar. Dá. E ora é um carro de neve. Era um carro de neve. Esse é povo aqui. Galera. Parabéns. Pelo... Não galera. Mas parabéns pelos criadores do mapa. Vocês criaram um mapa incrível. Muito massa. Vamos aqui procurar alguma coisa igual aqui. Nada. Vou procurar dentro da sua jornalha. Não. 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 Será que eu cheguei a subir aqui? Não. Mas pode ser pela escada. Nem me cair. Né? Não. 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 Ai meu Deus. Quase que eu caio. Papel. 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 Vou pegar um papel aqui. Que vai que precisa. Aqui é uma lenha. Sei lá. Aqui é uma lenha. Aqui é uma furra. France here. Tá. Índia no oceano. Ah tá. Aqui é o planeta. Ah. O mapa. Entendi. Não sei se eu fico falando as coisas. Ou deve ter alguma coisa aqui em baixo que eu não li. Mas tudo bem. Não sei se eu vou pegar mais papel aqui. Que vai pedir bastante papel. Olha. Diário. Galera. Eu não sei se eu vou dar conta desse diário tudo. Quase que eu sou meio ruim em inglês né. Como eu tinha dito. Opa. Esse aqui. Olha o teto. Não. Vamos ver. Nossa. Deirar de ar. Ei. Cara. Deixa eu usar aqui. Mas aqui. Aham. Não precisa de fazer das ordens. Teleportando Acabou? E a porta? Fiquei preso aqui dentro mesmo? E ai? Nota? Nada? Vamos clicar lá antes de novo, né? Ah, agora a gente vai teleportar para outro lugar. Entendi, a gente vai teleportar aqui. A gente fez as coisas certinho lá. A gente verificou. E agora a gente vai teleportar para outro lugar. Ah, não. Presentes, eu quero um presente. Vamos ver. Everyday Service. Metrô, serviço de metrô. Abre aqui. Cabana 3. Opa! Bom, né? Achei um toca disco. Não nada. Vou pegar esse aqui para mim. Eita! Eita! Deixa eu ver se consigo pegar a cabeça do Fred. Eita! Corre! Corre! Sai daqui! Fique com medo daqui agora. Tira assim embaixo. Que susto! Eita! Que susto! Eita! Cidade de gelo! Ah, aqui é uma barreira invisível Provavelmente deve ser uma escada De logo, aqui por trás, né Então bora lá, vamos procurar Mais alguma coisa 2 Cabana 2, a segunda cabana, sei lá Opa, mais uma estrela Vamos dar uma subida aqui Parece que diminui um pouquinho Um volume Ah, é aqui Por isso é só de fundo Não Nossa, aqui que é uma bonita Tá Onde é pra descer agora? Onde ela é que desce? Agradecida Doeu Será que é pra jogar em mim? Isso, eu não sei Caramba Ah Entendi uma das coisas Cabana 2, galera Não esquece Me avisem quando eu achar Cabana 2 Não deixe de esquecer Galera Cabana 1 não entrei ainda não Entrei? Ah, foi a do Five Nights Entrei todas as cabanas Mas o que é que é isso? Ah, o que? Guess who the gentleman Who's number 3 Como assim? Deixa eu ver aqui um negócio Não Não, não, não Esse aqui não é a casa número 3 Número 3 O que? Ué O lugar é esse? Tá Tchaco 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 Isso aqui nem tava aqui Né Mas Beleza 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 Eu tinha passado aqui Não 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 Que gostaria é essa? Meu Deus O que é que é isso aqui? Você daqui Eu me quero Já Tchaco Mai Ou já Ok Ou Hum 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 O que é que é isso aqui? O que é que é isso aqui? O que é isso aqui? Agora eu vou subir e não vai ter nada Hum Cosmary 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 Crystals Cosmary Crystals Ok Well done Uhum Deixa eu ver Devegar vocês aqui Corrept E tal Cat voicle Cat vocepth O que é que é que é a Shannon O que é que é o tchaco Talque 0 27 Volcano auch Tchaco Onde fica Isso Será que é Tchaco Ela Tchaco Não O que O que é que é o tchaco 37 de visitar oito pode ver assim oito 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 Eu acho meio impossível. Eu morri. Vai não na visão de porquedas? Eu ainda não entendo. Pessoal, como é o inimigo? Checkpoint 1. Ativement. Não! Uuuuh! Isso aí tá me irritando. Aqui. E... Nossa, aqui. Não! Eu sou horrível em parkour. Isso já é uma água que pode ter pegado pra mim é de parkour. Mas... Eu não... Eu não abro as seções de nenhum mapa. Ah, não. O que foi isso? Não. Não. Não é uma impressão que eu não vou pular. É só pra mim? Não sei se é só pra mim. Se é só pra mim? Se é só pra mim? Não sei se é só pra mim. Aqui eu caí. Aqui eu caí. Eu caí. Eu caí. Galera, vou dar um corte aqui na hora que chegar lá em cima. Eu já vou. Galera, eu não cheguei lá em cima. Mas cheguei até aqui. Pra quem quiser ver se não é ou não. Então... Em mod 1. Galera, eu vou... Eu não quero... Se eu cair daqui eu não quero mostrar pra vocês. Então eu vou cortar de novo. Galera, cheguei aqui. Consegui. Que este mais está. Aqui não tem nenhuma, né? Prismargin chart. Tá. Agora pra cá. Au. Não. Ai. 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 Não posso cair aqui. Nem. Querendo. Por que eu não estou conseguindo pular aqui? O que? O que? O que? O que? Ah. Ai. Não. Não dá. Galera. Eu vou tentar passar esse aqui. Na hora que chegar aquele bloco ali. Eu vou. Eu volto. Galera. Voltei aqui. Nossa. Esse aqui está um saco. Eu caí lá embaixo. Eu estava bem aqui. Nesse bloco aqui. Ai eu caí lá embaixo. Voltei lá desde o começo. Tive que pular tudo de novo. Aqui ó. Aí você vem daqui e pula ali. Mas agora eu vou cortar de novo. Porque eu não estou querendo muito, viu? Falou. Galera. Depois de uns. Dez. Cinco minutos. Cheguei. Agora tenho que pegar os cristais. Galera. Eu não quero cair. Então. Quando eu terminar aqui. Eu vou tentar. Não cair. Quando eu vou. Terminar de coletar. Uns cristalzinhos. Bom aqui. Pra né. Quando chegar lá embaixo. Não tem problema. Eu já volto. Galera. Voltei aqui. Eu estava coletando. Ele ganhei. E. Cai bem aqui embaixo. Mas já que está falando para cair. Que todos os cristais já foram coletados. Então vamos descer. Eita. Bora lá. Um. E dois. Força. kirchão. Bem aqui. NotíCL km. Agora o que termina barra, ali. Vamos lá. E aí vamos arrago. Bora lá. o que? você ta de sacanagem né você ta de brincadeira cara galera esse foi o nosso vídeo de hoje obrigado por terem assistido até aqui até a proxima e fiquem bem adeus bitch i'll take you to the candy shop i'll let you like a lally stop go hey girl don't you stop keep going till you hit the spot i'll take you to the candy shop one more taste of what i got i'll have to spend the money you got come on keep going till you hit the spot oh you got you got